O que é isso? E aí, ovo é que vai. Vamos, nao, Paulo, ajde. Não, cabine, se veja. Não se pode. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A velha é que você deve tudo. Estão, cadilo, cadilo. Abreu, abreu! Abreu, abreu! Vamos mais! Dajue a mão para o golmanice, tenha! Bravo, bravo! Dajue a mão para o golmanice! Abreu! Vamos mais! 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 Pico! 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 Abreu! Eu vou ter um contra o chão. Eu disse que quando você estiver sozinha, você está superando tudo. Mas isso é um porte. Vamos lá. Você está aqui. Você está aqui. Não, não. Você está aqui e vai para ele. Você está aqui e vai para ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, cinco coladas, vamos lá. Tena, o que você precisa fazer? Bravo, Anci. Bravo, bravo, Srelhke, bravo. Vamos, vamos lá, vamos. Não tem nada para você, não tem nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lago é, o que vai? Estou dentro, não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Abre a curir com a rescira. Abre a curir com a presença. Abre a curir com a presença. Vamos, a pressa. Não está para você. Vamos, a pressa. Vamos lá, vamos lá. Blau! Davane só! Bravo! Vreuke! Putz-a, dobro! Mori! Svoje de malo od more. Bela, fica dobra! Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Vreuke! Bravo! ...de... Ajmo, ajmo da nju! F... 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 Aide, F... Miguel, não! Militar! Desculpa! Não mudam por aí por 3 corados! Milita! Milita! Algo um? Algo um ano! Ana, Ana! Algo, para você! Milita! Lota um ano inteiro. Vamos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, gurguicu, vamos lá! Vamos lá! Mir, olha lá! Para um segundo, levamento. Aqui é o Guzvan. Leve a trás do frente. Mir! Mir! E não tem lá marcha com os jogadores... Hãã, vira se. Vai! Vraça! Hããã! Lã! Lãã! Lãã! Nego se estávando... Não está na frente! Táo! Bravo! Kida! Lando vão frente à gol. Nina, já está! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?